Bem-vindo à Bíblia Ateca Completa do Super Nintendo e o jogo de hoje... Best Shot Pro Golf! Lançado exclusivamente no Japão em 1996. Desenvolvido pela KID e publicado pela ASCII Entertainment. É um jogo de golf com alguns elementos de simulação. Olha aí, Júlia, jogo de golf! Bonito, hein? Eu vi que emocionante vendo as fotos em sépia. É antigo, né? Best Shot Pro Golf! Eu já joguei no Super Nintendo um jogo de golf japonês. Que eu pegava emprestado com amigo meu. Eu só não tenho certeza se é esse. Eu acho que não. Eu não lembro dessa tela aí, assim, não. Tão poética. Não, é esse começo. Ah, esse começo. É uma escola, gente, né? Cara, não tenho... Tá com cara em escola. Eu cortei start, eu voltei pro título, o que tá acontecendo? Vamos ver se a gente consegue jogar, né? Vamos, sim. Será que a gente vai jogar, tipo, do helicóptero, lá embaixo, você acabou? Cara, você vai jogar uma vez na vida que eu já fiz isso? Cara, se ninguém fez, eu preciso fazer urgente. Sim, mano. Nossa, eu acho que eu consigo. Cara, que demora, dá pra moléstia, velho. Olha que legal. É o que a gente vai conversando, né, Dan? É. Olha que legal. E aí, galera, como é que vocês estão hoje? Você jogou o golf? Cara, já... Não. Já joguei aqueles de... Os mini golf? É, que eles têm um martelinho, um... Tipo um martelinho, aquele arredondinho, assim. Ah, que a Alice joga no Alice do Menino Maravilhas? É o cricket, croquet, cricket. É, eu já vi algum lugar de brinquedo, assim, nos shops, essas coisas, assim. Acho que já joguei algumas vezes, assim. Mas é dificinho. É, eu já joguei mini golf. Ah, aqui a gente tá na academia, mano. Essa é a parte da simulação, tá ligado? Ah, então você tem que ficar malhado pra jogar golf? É. Eu achei que era só aqueles velhos ricos que jogavam golf? Não, você é doido. Que é dono de um estádio e tal. Pior, né, mano? É sempre assim, aí em chapéus em branco, 75 coisas de golf, só usa um, que só gosta de um. Ah, esse é meu da sorte, só usa esse. Mas tem 25. Em filme que você faz chips, você quer esse tipo lá que o cara é rico, multimilionário, e joga golf. Ele é jogador de golf. Com certeza absurda. Né? Não, é sempre assim, cara. Eu já joguei mini golf. Mini golf é muito legal, cara. Tá ligado? Que tem aquelas pistas todas cheias de firula, o famoso moinho, né? Sempre tem a pista do moinho, você tem que acertar a bola de golf antes do reventiladorzinho passar. Isso era muito legal, cara. Mas golf, golf mesmo assim, eu nunca nem... Aparentemente nem no videogame eu vou jogar. Porque eu não consigo. Não consigo, né? Nossa, você não vai jogar dia 4 de abril, hoje é dia 16 de outubro, eu tava fudido. Nossa, nunca mais vai rolar. Meu Deus, gente, sério. A parte da simulação é o diferencial do jogo, né? Pra não ser só mais um jogo de golfe, pra você poder... Mas eu nunca tinha nem visto jogo de golfe, pode ser só jogo de golfe, gente, por favor. Eu também, nesse caso, assim, eu preferiria também. Né? Mas não vai rolar, mano. Não tem noção do que fazer, idolizada. Aí, ficou de noite. Dormi. Dormiu. Acordou dia 4 de abril. Começou o jogo de novo. Foda-se. Pessoal, vocês gostariam de ter esse jogo na coleção de vocês? Dan, você gostaria de ter na sua? Não. Não é tão intuitivo? Não. Você não achou legal o jogo de golfe, como você jogou? Não. Interessante? Não. Não! Cara, que saco, meu. Beleza, que é o diferencial, é a simulação. Mas como que joga? Mas eu quero jogar golfe, mano. Você quer jogar um jogo de golfe top, cara? No Nintendo Switch tem um jogo indie de golfe, que é Golf Story, que é sensacional. Mistura RPG com golfe. Aquilo sim é uma mistura lindíssima, maravilhosa. Isso aqui é só texto. Simulador de leitura japonesa. É, de academia japonesa. É, então eu não gostaria de ter, mas a gente gostaria de saber a opinião de vocês que estão aí assistindo. Exatamente. Se você já conseguiu jogar esse jogo, fala pra gente como é que ele é, se a parte do golfe é divertida ou não. Eu fiquei curioso, mas infelizmente não conseguimos mostrar. Não se esqueça de deixar o like ou o dislike aí, pra dar aquela força pra gente também. Aproveita se você já tá aí mandando um comentáriozinho, já clica em algum deles aí. E tamo junto, não se esqueça de... Assistir o vídeo pela playlist, se você fala, você pode ver os anteriores e os próximos de uma maneira muito legal e bonita. E a gente se vê no próximo, um abraço. Um beijo. Até mais.